Música Pessoal, a Pedaleria tem uma grande novidade para vocês. Toda sexta-feira, meio-dia, estarei aqui no estúdio ao vivo respondendo as principais dúvidas e comentários dos vídeos que rolaram durante a semana. Então, se você ainda não é inscrito, clique aqui no logo da Pedaleria e se inscreva já. Então, continuem comentando e dando like nos vídeos, assim a gente vai ter muito mais conteúdo para bater esse papo ao vivo. No final da transmissão eu vou escolher um participante aleatoriamente que vai ganhar uma camiseta da Pedaleria. Então, até lá! Música